Você sabia que existe uma empresa que faz projetos de qualidade e confiança por um valor até 40% abaixo do preço de mercado? A Engel é uma empresa júnior de engenharia elétrica da Universidade Federal do Paraná, que fornece serviços na área de instalações, eficiência, prototipagem e energia solar. Com trabalho em equipe, comprometimento e orientação dos melhores professores e profissionais da área, a Engel tem como objetivo prover soluções elétricas de qualidade, focado nas necessidades dos clientes. A Engel é uma empresa júnior de engenharia elétrica, na qual conta com 36 membros, todos trabalham de forma voluntária. Todo o dinheiro arrecadado é reinvestido nos próprios membros através de capacitações e cursos. A Engel é uma empresa capaz de unir um grupo por um só propósito. A empresa júnior vai além da prestação dos serviços. Desde 1993, é um espaço dedicado à formação de profissionais e gestores de qualidade. A energia que move a equipe da Engel é colocar na prática os conhecimentos da sala de aula. Para mim, a Engel me deu realmente um norte, e é uma parte que é muito importante no curso, porque ele me traz essa experiência técnica que normalmente a gente não tem aqui dentro. Dá só uma olhada para quem a Engel já fez projetos. A Engel realmente mudou a minha vida. Eu nunca trabalhei no comercial antes, eu só sabia que eu ia sair da UFPR trabalhando na área de engenharia elétrica. Mas com a Engel eu consegui abrir um leque gigantesco de áreas para trabalhar. Eu também tenho a possibilidade de trabalhar com gestão de pessoas, posso também trabalhar na área de marketing, posso trabalhar em inúmeras áreas, porque a Engel abriu muitas portas para mim. Entre em contato com a Engel e se surpreenda com a energia desse pessoal. Beijo! 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 Beijo!